Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um desafio aqui no Black Ops 2 E o desafio que eu vou fazer hoje, eu não me lembro quem foi que pediu Mas ele falou pra mim ganhar uma partida de Free For All Só com a arma, sem vantagens e sem anexos, sem nada Só a arma aqui cara, ganhar uma partida de Free For All Eu escolhi jogar com, deixa eu ver Vou jogar de MP7 Vou colocar diamante nela, mas não vou colocar mais nada cara Deixa eu dar uma olhada nos meus streaks Ele não falou nada se não era pra colocar streak Então eu vou tirar o Latina Strike, vou botar aqui o vant de resposta Vou botar streak baixinho Pra ver se a gente consegue ganhar um Free For All aí, beleza? Galera, tem muitas pessoas mandando desafio que eu já fiz Então vejam aí na descrição O primeiro link aí vai estar a playlist Que vai ter todos os desafios que eu já fiz Pra você ver e você mandar novos desafios, beleza? Só tô falando isso pra depois vocês não ficarem bravos comigo Achando que eu não fiz o seu desafio Mas é porque eu já fiz, beleza? Então acesse aí o link na descrição Veja aí se eu já fiz o desafio Se eu já fiz, peça outro aí nos comentários Que eu estarei fazendo em breve, beleza? Então vou dar um corte aqui Vou procurar a partida de Free For All E quando eu achar, eu volto Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Contra todos os caras Vamos lá, vamos ver se a gente consegue cumprir O nosso desafio de ganhar aqui, cara Map standoff vai estar no começo da partida Então a gente tem as possibilidades de ganhar Não é tão difícil esse desafio O problema é que não vai ter obstinação Cara, aqui, deixa eu montar esse cara Que sem obstinação eu vou tomar um tiro Minha mira vai subir lá no teto Então vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui Na gurizada Tem uns caras bons que eu reparei ali contra Então vamos ver se a gente consegue ganhar Eu já vi o primeiro vagabundo aqui Já foi o primeiro pro saco A MP7 eu escolhi ela porque ela carrega rápido Então ia nos ajudar, né, cara Porque o problema maior é demorar muito pra carregar Eu acho que das SMG e MP7 é a que carrega mais rápido Até agora estamos de boa Não tomamos nenhum tiro Na hora que a gente tomar um tiro, o grand fight, cara Certeza que a gente perde Até agora os caras não acertaram um tiro em nós Ai, vagabundo Me matou, caralho Meu irmão tá meio suado Deixa eu dar uma cercada nela aqui O cara aqui já foi pro saco Sorte que ele tava de faca Eu podia ter matado ele Só que eu tava com 10 balas Nossa, que eu matei esse cara Like a boss, hein Ah Morri Vamos lá, vamos lá O negócio é nós ganhar grand fight Sem tomar muito tiro Ó, vocês viram que eu tomei um tiro A mira já foi lá em cima, cara Sorte que Aquele cara não é muito bom O cara aqui A mobilidade também fica muito Muito devagar Porque não tem O obstinação Não O destreza Que também ajuda um pouco a subir esses negócios assim, ó Vai, 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 vai Deixa eu matar esse cara, véi Vai, falta um kill pra ele vir, cara Matou outro cara lá Deixa eu vivo aqui, rapaz Olha, matou Tem um cara aqui Tomara que ele não tenha soltado o AV Esse cara aqui Ai Nossa, minha mira subiu lá no teto, véi É isso que eu falo, cara Tô ganhando Tô ganhando, não Tá empatado Tem um cara aqui Ó o cara camperando Matei Ainda não consegui pegar o AV Olha o cara lá Matei mais um Ele vai nascer aqui na frente Provavelmente Não foi ele que nasceu aqui Nossa senhora Que eu matei esse cara Caralho Como eu não tô com Não tô com Não tô com Linha dura Eu não peguei o AV Agora sim Calma Vamos na cama Vamos esperar a vida voltar Ele vai vir correndo aqui Nossa senhora Bante de resposta O cara vai vir aqui Vem, 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 vem Nossa, matei Nasceu lá Mata 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 Não matei Caralho Tem um cara aqui na minha frente também Ai, ai Caralho Tem cara tudo que é lado aqui Agora Nossa, velho Faltava pouco, cara Pro nosso Lightning Strike Lightning Strike Nossa sentinela Tem um cara aqui Matei Vamos lá Está indo bem Olha o cara aqui Matei Um desafio bem bacana Que Ai Que o cara deixou É pra mim fazer Aquele Puta Que pariu Fazer aquele Aquela série que o Zigueira faz Lá do Como é que se fala Isso não te pertence mais Acho que talvez eu faça A semana que vem Essa série aí Do desafio Fazendo isso Se eu tivesse Substinação Esse cara tinha morrido Tem um cara aqui Os caras estão se concentrando Muito aqui Opa Quase que eu não vi Esse cara Mais uma vez Eu morri por causa De ser uma obstinação Vem filho Deixou Vem Cadê tu Cara Está camperando aqui Meu Deus Meu Deus A conexão está oscilando Então está meio complicado Aqui Tem um cara aqui Cadê ele Está camperando Safado Morreu Ele vai nascer aqui Eu acho Nasceu ali mesmo Mas eu morri Pro cara do lado Vamos lá Nove kill Nove kill O cara está tentando Alcançar Olha o cara Camperando Muito camper Agora eu vou matar ele Vem 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 pra cá Vai matar duas vezes Camperando Aí rapaz Está pensando Eu quase morri Por causa da obstinação Vamos lá Vamos matar esse cara Olha só Como fica lento Matei Vem Ninguém Ficou muito lento Olha o cara aqui Mas é muito burro É muito burro Meu cavalo Ai caralho Falta seis Falta seis Nossa Que não pegou O flash em mim Tem um cara lá Olha o cara aqui Maluco Falta quatro Godezada A gente vai completar O desafio Se você gostar Deixa o like Deixa o favorito Pra fazer a ligação Do vídeo do canal E deixa um comentário Se eram desse desafio E deixem mais desafios Galera Lembrando que vai estar Na descrição Mais desafios Quer dizer Vai estar na descrição O link com a playlist Dos desafios Que eu já fiz Então peça desafios Que eu não fiz ainda Beleza É só você olhar O link Entra no link Não precisa nem Assistir os vídeos Mas só veja O nome O nome Dos desafios Que eu já fiz Vamos matar esse cara Nossa Tem cara Tudo que é lá Daqui Deixa eu matar Esse cara Falta um Falta um E ele vai nascer Aqui Me matou Na faca Caralho Vai nascer um cara Por aqui Olha lá O cara nasceu lá Mata Matei Chupa Conseguimos Completar o desafio Galera Então era isso Espero que vocês Tenham gostado E eu vou me despedindo Por aqui Gurizada Valeu Falou Até o próximo vídeo E Fui Tchau Tchau